I like to party Olhos refletem os fogos já te vesti Eu te amo de novo Feito uma idiota Toda, toda, a noite toda Queria saber como você está Mas parecia que estava bem Então eu simplesmente sou You want to get the one Se a gente não voar esse momento Se continuarmos a fazer isso Como a mentira nos apaixonando Toda, toda, a noite toda Não tem resposta para o amor Vamos seguir o caminho certo Na fase dessa noite tem o suficiente Toda, toda, a noite toda Hey, ch-ch-ch-ch-ch, can't let it go Essa noite arrepiante está mais quente Não sabemos o que fazer Você olha pra mim e eu só sei olhar pra você Just drop it, just drop it on the floor Você ainda tem aquele rosto de bebê O cheiro picante que eu sempre gostei Eu sei que sentimento é esse Sinto por você Toda, toda, a noite toda Nos aproximamos Acho que é estranho Muitas coisas aconteceram entre nós Quero falar disso Toda noite Eu quero falar Se a gente não voar esse momento Se continuamos a fazer isso Como a mentira nos apaixonando Toda, toda, a noite toda Não tem resposta para o amor Vamos seguir o caminho certo Na fase dessa noite tem o suficiente Toda, toda, a noite toda Se ficarmos juntos voaremos Sob o pôr do sol como bobos Nos apaixonaremos de novo Nos apaixonaremos de novo Sem esquecer dessa noite Se a gente não voar esse momento Se continuamos a fazer isso Se continuarmos a fazer isso Como a mentira nos apaixonando Toda, toda, a noite toda Toda, toda, a noite toda Toda, toda, a noite toda